Música Olá, Cenas do Brasil está no ar. Hoje nós vamos falar de políticas públicas para as mulheres rurais, agricultoras, pescadoras, acampadas e assentadas da reforma agrária, quilombolas, extrativistas, indígenas e atingidas por barragens. As mulheres desempenham um papel essencial no desenvolvimento agrícola, na segurança e soberania alimentar e na gestão de recursos naturais e da família agricultora. Quais as ações do governo para levar cidadania, autonomia e renda para as mulheres rurais de todo o país? Quais os avanços e os desafios das políticas voltadas para elas? Vamos conversar sobre essas e outras questões com nossas convidadas, Isolda Dantas, coordenadora geral de acesso à terra e cidadania do Ministério do Desenvolvimento Agrário, e Esteniza Fernandes da Costa, secretária de Mulheres Trabalhadoras Rurais da FETAG-DF, Federação de Trabalhadores da Agricultura do Distrito Federal. Boa noite, muito obrigada pela presença de vocês. Bom, antes da nossa conversa, vamos assistir a um vídeo feito pelo MDA e pelo INCRA sobre o Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural, que já atendeu a mais de 830 mil mulheres. Vamos ver. Tchau, tchau. 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 E é uma portinha que se abre e de repente você com essa campanha, você proporciona isso. Então é muito bonito, a gente percebe essa alegria, esse momento que ela está se sentindo ser humano como as outras pessoas que já fazem parte. Tchau, tchau. 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 e o CPF, as mulheres podem exercer o direito à terra em igualdade de condições com os homens na reforma agrária. O INCRA garante a titulação conjunta da terra em caráter obrigatório para o casal e a preferência às mulheres chefes de família como beneficiárias. Sem qualquer custo, presente nos 120 territórios da cidadania, os mutirões de documentação da trabalhadora rural beneficiam mulheres assegurando-lhes na prática o seu direito à identificação civil e o acesso às políticas públicas. Um grande passo para a igualdade. E a parte melhor é quando termina a documentação, porque quando recebem a gente vê a satisfação. Poxa, estou com o meu CPF na mão, estou com a minha identidade, fiz minha carteira de trabalho e a satisfação que a gente recebe é que é interessante. É também um documento que vem reforçar o acesso da mulher indígena aos seus direitos de cidadã do Brasil. O Uauaihan, a identidade com o brasileiro. O Uauaihan, a identidade com o brasileiro. O Uauaihan, a identidade com o brasileiro. Aí eu fui eleita com o Tuxau. Tuxau que é líder, que representa a comunidade. É por isso que eu trouxe o pessoal para cá, que é importante para mim. Eu, como Tuxau, eu trouxe o pessoal para poder tirar a identidade, né? É importante para mim. Nós, com o brasileiro, temos que ter identidade, porque tem as crianças que estão crescendo e estão precisando de identidade. Porque nós, mulheres, nós temos mais pensamento do que o homem, porque tem experiência também. Agora, o homem, às vezes, não está nem aí para nós, nem mulheres. Agora, nós, mulheres, não. Nós temos experiência e temos como trabalhar com o povo. Só tenho um seletivo de Bom Fim e pretendo fazer uma faculdade, ser uma agronômala. Que me dera, 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 que me dera, dera já, eu ganhar do meu amor. Foi eu querendo ser brasileira, mostrar meus documentos. Que cabão, quero ver cabão queimar, eu danço com você, eu danço com você. Atenção, a direção da escola estadual. Olha, nós temos mais ou menos uma média de quase mil pessoas por mutirão. Algumas localidades têm a demanda até bem maior do que isso. Em todos os 15 municípios nós percorremos o ano todo. Cada mês é num município diferente. Ah, a gente vê nos olhos das pessoas, né, que realmente aquilo ali é uma coisa que estavam esperando, né. A documentação civil é emitida pelos órgãos parceiros federais e estaduais. Ministério do Trabalho e Emprego, Caixa Econômica Federal, Instituto Nacional de Seguridade Social, Institutos de Identificação dos Governos Estaduais e Ministério da Justiça. O programa conta ainda com as parcerias do Ministério do Desenvolvimento Social, Secretaria de Políticas para as Mulheres, Secretaria de Direitos Humanos, Banco do Dorneste e Cartórios de Registro Civil. Esse programa é muito bom, esse mutirão, que tem chegado agora nas comunidades. A Mulher Macochê, elas, nós lutamos, nós fazemos farinha, beiju, tapioca, o cachiri mesmo. E a gente dá valor à nossa cultura. Hoje o que está importando e nós estamos regatando. Não deixar para trás, né, o nosso costume, a nossa cultura, o nosso jeito de viver. E a gente dá valor à nossa cultura. E onde a gente for, nós queremos estar documentado. Eles estão vendo o maior esforço por nós, né, então nós estamos felizes por isso, né. Para agilizar e modernizar o atendimento, além de ampliar o número de mulheres atendidas, foi criado o Expresso Cidadã. Trata-se de um ônibus adaptado com internet via satélite para emissão online de documentos. Em sua mobilidade, o Expresso Cidadã percorre todas as regiões do país. Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 Aí veio o PRONAF Mulher e as nossas mulheres não tinham, a maioria delas não tinham condições de acessar esse PRONAF devido à falta da documentação. Aí na primeira marcha nós colocamos na pauta, que foi em 2000. Em 2003 nós tivemos a segunda marcha, viemos de novo com o pedido da documentação e aí o governo, juntamente com a MDA, colocou essa questão da documentação muito forte e nós fomos para as ruas, para os municípios, fomos para as comunidades rurais, mobilizar nossas companheiras da importância dessa documentação e aí foi muito forte. Foi um trabalho muito bonito e está sendo até hoje, tanto é que a última marcha das margaridas colocamos na pauta novamente para que esse programa permaneça, principalmente para as mulheres rurais, porque apesar do programa ter atendido tantos números de mulheres, nós ainda continuamos com uma defasagem muito grande na questão da documentação das mulheres trabalhadoras rurais. Não há uma estimativa, né, Isolda, assim, de quantas mulheres não têm documento? Não, não temos. Até porque, olha só, nós temos município nosso nesse imenso Brasil, que para você chegar até ele, você passa 15 dias saindo dependendo do município que você estiver para chegar em uma comunidade rural. Muitas vezes nós temos a questão do estado do norte por água. No nordeste nós temos condições precárias até para você chegar em uma comunidade devido a tantas outras problemáticas. Aqui no DF e no entorno nordeste goiano, é assim, por mais que as pessoas imaginem que nós estamos no centro do poder, tudo chega mais fácil, isso é uma lógica que não... Luiz para Todos, por exemplo, chegou em Santo Antônio do Descoberto, que é aqui do lado e não tinha, né? Não tem. Sabe assim, as pessoas imaginam, por nós estarmos tão próximos, aí é que a coisa complica. É o contrário. Para nós chega bem mais difícil. O tempo, vamos dizer que nós somos os últimos, né? Mas assim, o programa chegou no DF, chegou no entorno nordeste goiano. E aqui nós temos uma coisa que é muito boa, é porque nós temos o projeto do governo tem a questão do carro, né? Que é o Expresso Cidadã. Que é o Expresso Cidadã, né? E nós temos... Nós temos... Unidades móveis, né? Nós temos ônibus, né? Todas as entidades móveis que nos ajudam a chegar nas comunidades. Então isso tem um valor muito grande para a gente. É interessante é que o IBGE, ele não consegue até então identificar as pessoas que não têm documento, né? Nós estamos pensando para esse ano, inclusive, estamos já... Vamos convidar o IBGE junto conosco, o IPEA, para a gente pensar uma pesquisa que possa mensurar quantas mulheres não têm documento. Porque hoje a gente trabalha muito a partir da demanda dos estados. É interessante explicar que esse programa, ele tem comitês estaduais, que é composto pelos órgãos que são parte do programa e é composto pelos movimentos sociais do estado. E tem um comitê nacional que é composto pelos órgãos, como o vídeo falou, dos ministérios. São mais de 13 ministérios que são parte desse programa. E dos movimentos sociais. Uma coisa que é importante registrar é, nós, da diretoria do MDA, da Diretoria de Política para as Mulheres Rurais, nós temos muito, assim, um apreço de construir as políticas em conjunto com os movimentos sociais. Então, como a companheira falou, o programa de documentação, ele é fruto da luta das mulheres, né? E o MDA, em conjunto com os movimentos, construiu essa política. Por isso que ela dá tão certo. E ele vai continuar. E ele vai continuar. Ele é um programa muito bem estruturado. Ele tem 22 unidades móveis. A nossa pretensão esse ano é, a gente já adquiriu 22 caminhonetas, picape, para transportar equipe e equipamentos, que às vezes não dá para ir na unidade móvel. Nós estamos adquirindo esse ano vans, que é exatamente para transportar as mulheres em determinados lugares onde a unidade não chega. Porque como é um ônibus adaptado, ele não consegue chegar, especialmente no Nordeste, em alguns lugares que têm estradas vicinais que não têm acesso. Então, as vans, elas vão transportar as mulheres das comunidades de difícil acesso para o lugar onde vai ter o mutirão. Um outro... Só eu queria te perguntar, essa questão, por exemplo, dessa dificuldade de chegar a alguns lugares, e chegar a descobrir quem são essas mulheres que não têm documento. Ah, vai ter um trabalho conjunto com o Brasil Sem Miséria, nessa busca ativa? Isso, o programa de documentação, ele é uma das políticas do MDA que está no Brasil Sem Miséria. Inclusive, esse reforço de ampliação do programa, não orçamentário, inclusive, ele é fruto do Brasil Sem Miséria. Então, é um... e o programa, ele vai ser um foco de busca ativa. Então, por exemplo, uma mulher que vai fazer documento e ela não está no Cade Único, que é o Cadastro Único do Governo Federal... No Programas Sociais. No Programas Sociais, ela poderá entrar no Cade Único pelo programa de documentação, ou vice-versa. A gente detectar que ela está no Cade Único, ela não tem documento, então, no mínimo, quem está no Cade Único tem CPF. Mas, talvez, não tenha carteira de trabalho, não tenha acesso a alguns serviços previdenciários. Então, a ideia é que a gente possa interligar toda a estrutura que o PNDTR tem, que atua hoje nos territórios do Brasil Sem Miséria, em conjunto com o Cade Único, com o Ministério do Desenvolvimento Social, que é parte do programa, para esse ser uma ferramenta do busca ativa do Brasil Sem Miséria. E, o tempo todo, na construção do Brasil Sem Miséria, a gente colocou o programa de documentação como a gente chamava porta de entrada. Porque uma diferença do Brasil Sem Miséria, eu sei que não é o foco do programa, mas é importante destacar isso, uma diferença do Brasil Sem Miséria, é que ele é um programa que busca gerar renda, não é só o Bolsa Família e o Brasil Sem Miséria, ele tem o Bolsa Família, mas ele gera renda para aquela pessoa conseguir sair da miséria a partir dos seus próprios esforços. E qual era a lógica do MDA, que a gente chama Brasil Sem Miséria Rural, por exemplo? É que essas mulheres e esses homens, essas famílias da agricultura familiar, saiam da miséria gerando sua própria renda. E para ter acesso às políticas para gerar renda, tem que ter documento. Então a gente chamava, a gente chama que o programa de documentação é a porta de entrada para a geração de renda, para a autonomia, que nós chamamos de autonomia econômica. Estenisa, levar, fazer chegar as informações a muitas dessas mulheres ainda é um grande desafio? Sim, continua sendo um dos maiores desafios devido às políticas que nós temos, principalmente com o MDA, que depende dessa documentação. E aí, só complementando uma fala da nossa companheira, dizer assim, os movimentos sociais, principalmente os que trabalham, que nós estamos falando, na agricultura familiar, são os melhores parceiros para o MDA ter esses dados nas mãos e todo o Brasil ter conhecimento de quanto de mulheres tem, faltando esses documentos tão essenciais nas nossas vidas. Porque, assim, por que o movimento social é importante e o movimento sindical, o contagiano, a gente sempre se colocou para ajudar e fomos nós que, assim, acredito que mais forçamos ao Ministério a ver a importância dessa campanha da documentação das mulheres trabalhadoras rurais. Como é que nós funcionamos? Nós temos uma confederação, que é a nível nacional, que é a CONTAG, em cada estado do nosso país nós temos uma FETAG, e em cada município nós temos um sindicato. Dependendo do município que nós estamos, nós temos as delegacias sindicais. Essas delegacias sindicais têm o conhecimento de todas as associações de mulheres, tudo que as mulheres fazem naquele município chegam aos sindicatos. Então, assim... E todas as FETAG têm uma secretaria de mulheres? Todas as federações têm a secretaria de mulheres, que trabalham, assim, nós estamos lá para ajudar nossas companheiras, não só nos informam, mas na luta no dia a dia. E o bom é que a gente está conseguindo que os sindicatos também tenham essa mulher lá no sindicato para fazer essa busca, essa conquista, né? Para as mulheres e, assim, estar mais próxima dos seus problemas. Então, quem vem dos municípios vai para a federação, passa para a federação. A federação traz... É por isso que nós temos hoje a Marcha das Margaridas, essa última que nós fizemos, foram 100 mil mulheres. E, assim, sem contar o tanto que nós conseguimos mobilizar esse país. E a dificuldade de chegar, né? Também no Distrito Federal para muitas, né? Nós tivemos mulheres que, para chegar no Estado, no município, na comunidade dela, para chegar no Estado, ela passou 20 dias rodando até chegar no Estado. Isso, quantos dias ela chegou, ela passou para chegar aqui na nossa grande mobilização aqui em Brasília, né? E, assim, o movimento sindical contagiano, eu acho que, como nós consideramos o MDA, um grande parceiro, o MDA também, pode contar conosco, principalmente para a melhoria das nossas mulheres trabalhadoras rurais. Bom, no próximo bloco nós vamos detalhar um pouco mais sobre o programa de documentação e falar também de outras políticas voltadas para as mulheres rurais. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com Cenas do Brasil, que hoje fala sobre as políticas públicas para as mulheres rurais. Estão aqui comigo Isolda Dantas, coordenadora-geral de acesso à terra e cidadania do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Esteniza Fernandes da Costa, secretária de Mulheres Trabalhadoras Rurais da FETAG-DF, Federação de Trabalhadores da Agricultura do Distrito Federal. Bom, vamos explicar um pouquinho mais. O Programa Nacional de Documentação para as Mulheres Trabalhadoras, ele não dá só, o vídeo mostrou, que nós assistimos, mostra muito a identidade, que é o básico mesmo, né? A identidade, o CPF. Que outros documentos ele traz? Então, o programa, ele, além disso, o CPF, identidade, ele tem certidão de nascimento, ele tem, eles ofertam serviços previdenciários, então, a partir de um determinado período, a partir de 2006, 2007, o INSS passou a fazer parte dos mutirões. Interessante que, naquele momento, eles iam orientando as mulheres, quais os benefícios que elas tinham licença-maternidade, aposentadoria como assegurado especial. E tem uma história interessante no programa, que uma mulher, são histórias que a gente fica sabendo dos mutirões nesse Brasil afora, que uma mulher foi participar do mutirão, aí tirou sua identidade, e a partir da orientação do INSS, ela saiu lá aposentada. Ela não sabia, ela não tinha a identidade, ela não sabia que tinha direito à aposentadoria. Então, essas são pequenas experiências que a gente sabe, que demonstram a importância desse programa. Tem nota fiscal também? Esse é um desafio que nós estamos implantando esse ano, que é o bloco de nota da produtora rural, que é também uma reivindicação antiga das trabalhadoras rurais, que nós podemos falar de desafios que essas mulheres têm, elas produzem e têm dificuldade de comercialização, porque não têm os instrumentos legais, fiscais. Então, o programa esse ano, nós estamos já em diálogo com três estados do Brasil, para no mutirão, as secretarias das fazendas estaduais participarem do mutirão e irem emitir bloco da produtora. Isso não só é importante para comercialização, como é importante para afirmar as mulheres como produtoras rurais. Um outro documento importante que o programa já faz, mas está ampliando para todo o território, é a emissão da DAP, que é a Declaração de Aptidão do Produtor e da Produtora. Esse é um documento que permite às mulheres acessarem crédito, permite às mulheres acessarem outras políticas do MDA. É como se fosse a identidade para as críticas públicas da agricultura. Então, o programa, ele começou a emitir DAP, já emitir na Bahia, no Rio Grande do Sul e em outros estados. E é interessante da importância desse documento, porque esse documento, até antes de 2003, ele era um documento que saía em nome do homem. E o MDA emitiu uma portaria que obriga que toda a DAP tem que ser conjunta. Eu sei que esse é um desafio que a gente enfrenta, Artemisa pode me reforçar isso, que a gente enfrenta pelo Brasil inteiro. Que ainda a gente tem emissores de DAP, que emitem DAP somente no nome do homem. Tem muita resistência, Artemisa? Comenta isso. E a titulação também conjunta, que foi também uma norma. Sim, uma portaria do INCRA. Uma coisa puxa a outra, né? E aí, assim, nós vimos a dificuldade de acessar créditos. Quando a gente viu a dificuldade de acessar crédito, a gente viu a importância do nome da mulher nos contratos, nos assentamentos. Vamos dar um exemplo mais claro, né? No título da terra. No título da terra. Porque, até então, ele só saía no nome do homem. A partir daí, a mulher entrou. A partir dela entrar na titulação, a gente conseguiu entrar na questão do benefício, que é o salário e maternidade. São os benefícios da mulher trabalhadora rural. E para acessar o PRONAF, tudo, tudo você chegou. Porque essa PRONAF tem que ter a declaração de apitidão. Se não tiver, não é. Aí, assim, a gente encontra resistência ainda em determinados municípios. É que o companheiro chega lá, não, não tem importância não. Pode botar no meu nome. Só no meu nome, tá bom. Só que, assim, por isso, quando ela fala da importância da gente estar trabalhando com essas pessoas que trabalham com o nosso público, da importância da mulher estar sempre juntas, né? Em todos os sentidos que ele chegar, para que a mulher... Para que ela tenha as mesmas documentações do companheiro. Isso. Porque, assim, só para ter ideia da importância dessa campanha, eu vou dizer uma coisa, assim, que não chegou a esse tema, mas a importância que a documentação tem. Até para morrer, ela é importante na nossa vida. Porque, é sério, os rurais, eles nasciam, morriam, e aí, não são só as mulheres, que também com os homens aconteceu isso, ele não era chegado na contabilidade de brasileiros. Não existia, não existia. Não existia perante o Estado, claro. Não tem certidão de nascimento, não tem documento nenhum, ele existe. Não existe, então, assim, esse número é enorme, né? De pessoas inexistentes nesse país. E pessoas que sempre trabalharam... Invisíveis, né? E, assim, sempre trabalharam para a sobrevivência de outras. Nós, os rurais, trabalhamos para manter a alimentação na mesa dos urbanos. E, é importante perceber isso que a Asimira está falando, é que, na verdade, essa situação das mulheres não existirem, e as mulheres, elas são a maioria que não tem documento. Porque nós temos uma visão, e uma sociedade, ela ainda é estruturada, né? De uma forma muito androcêntrica, que é, os homens, eles são os provedores, eles são os responsáveis pela família. Eles que respondem pela família. Nós ainda vivemos muito isso. E qual é o desafio quando tem um programa de documentação para a trabalhadora rural? É para romper com isso. A família, ela não é um lugar harmônico exclusivamente. Ela é um lugar harmônico, mas ela é um lugar de conflito. Pois é, eu imagino que devem ter muitos também casais em que o homem fala assim, não, o título não precisa ser conjunto. Por isso que tem... Basta ser no meu nome. Por isso que tem uma obrigatoriedade. A mulher quer separar, não pode, quer qualquer coisa. Por isso que tem uma obrigatoriedade. Porque em 92, tem uma portaria do INCRE que orientava que a titulação da reforma agrária e de terra fosse... pudesse ser no nome do homem e da mulher. O que que acontecia? Nós ainda nos deparávamos com o machismo que dizia, não, não precisa ser no nome da mulher, basta ser no nome do homem. O homem é o provedor, ele fala pela família. Mas não é isso, nós temos que... Aí tem um desafio do Estado. O Estado, ele não tem um limite de entrar até onde ele vai na vida do cidadão. Mas nós, e acho que o movimento social nos ajuda muito, é dizer, essa família é uma família que tem poderes diferenciados a partir dos indivíduos. Os indivíduos são diferentes. E nessa família, alguém tem poder mais do que outro. Por isso o programa, ele é exclusivo para as mulheres. Porque as mulheres não têm documento, não é porque elas não desejam, não é porque está dito que os homens que são os provedores. Então é ele que tem que tirar documento, o título tem que estar no nome dele. Por isso a obrigatoriedade. Se não tivesse uma portaria que obrigasse a titulação conjunta, ainda a gente teria um número bastante insignificante de mulheres titulares. E uma outra coisa importante, o MDA tem não só a titulação, mas as mulheres são prioritárias no acesso à reforma agrária quando elas são chefes de família. Porque, por exemplo, vamos simular uma situação de que eles ocupam a terra e entram numa lista de beneficiários que a gente chama de RB. E nessa lista de beneficiários, se as mulheres forem chefes de família, elas passam na frente para receberem a titulação. Então são instrumentos do governo que colocam as mulheres em situação de prioridade. Por que isso? Porque existe uma situação histórica de desigualdade. O Estado brasileiro tem uma dívida com as mulheres. E uma dívida muito grande. E nós estamos tentando, aos poucos, acertar as contas. E tem muitas mulheres chefes de família no meio rural? Para você, assim, por incrível que pareça, cada ano a gente identifica que as mulheres rurais estão assumindo a chefia. se no passado, se no passado, muitos dos companheiros iam para um outro Estado à busca de condições precisas, isso acontecia muito no Nordeste, elas assumiam toda essa responsabilidade. E hoje não muda. Continua a mesma coisa. Por isso, quando a gente, a companheira dizendo... Nos programas sociais são as mulheres que são as beneficiárias, né? Sim. Quando vai para a titulação da terra? Porque hoje a maioria são as mulheres que assumem, pegam isso de frente. Porque elas realmente estão assumindo uma responsabilidade... Com a família. Com a família. Com a família. Com a família. Esses anos todos, o Brasil deve isso para nós. Nós sempre assumimos isso. Só agora, a gente, de um pouco tempo para cá, que é muito recente, do tanto que tem a nossa história, é que a gente começou a ser vista, a ser percebida, a ser reconhecida. Claro que a gente tem que avançar muito mais, né? Mas eu acredito que a luta da mulher, ela já tem dado bons frutos. E assim, só de hoje, ela poder pegar o seu documento na mão e chegar num banco e dizer que quer... Tem um projeto, quer fazer um crédito no nome dela, isso já é um avanço muito importante. Já faz uma diferença. Eu gostaria, Isolda, que você desse um panorama geral do que existe de políticas públicas voltadas para as mulheres rurais. Então, além do programa de documentação, que tem toda essa infraestrutura que nós já falamos, unidades móveis, né? Nós temos uma ação orçamentária no governo federal, no PPA 2012-2015, que é uma ação orçamentária que esse ano nós temos em média 20 milhões de reais para esse programa, então, o volume de recurso significativo. Depois do programa de documentação, a gente tem o programa de organização produtiva, que é um programa que ele se dirige exclusivamente para as organizações econômicas das mulheres. Qual é a lógica que nós fazemos um caminho, né? As mulheres acessam documento, DAP, documentação civil, e necessitam ter apoio para a produção. Então, o programa de organização produtiva, ele vai desde o apoio à gestão, à qualificação da produção, até a comercialização das mulheres. Nós apoiamos grupos produtivos formais e informais, e é importante registrar que as mulheres ainda hoje estão nos pequenos grupos produtivos, numa pesquisa que o Ministério do Trabalho fez. As mulheres, elas estão com... A maioria dos grupos de mulheres, elas estão em média de 8 a 15 mulheres, então, são grupos pequenos, com pouquíssima infraestrutura, né? E foi detectado no Brasil, fruto dessa pesquisa do Ministério do Trabalho, mais de 9 mil grupos de mulheres, na zona rural, somente no meio rural. Então, as mulheres, elas estão se organizando, elas estão produzindo. E esse programa de organização produtiva, ele tem esse intuito de ofertar apoio, né? À gestão e à comercialização. Um outro programa, que também é extremamente relacionado com o programa de organização produtiva, é o programa de assistência técnica especializada para as mulheres. O MDA, em 2004, aprovou uma lei de assistência técnica, onde lá está dito e define assistência técnica exclusiva para as mulheres. Essa nós contratamos através de chamadas públicas, instituições públicas e privadas, que vão até a comunidade, o assentamento, no caso do assentamento em Incra, vão ofertar serviços exclusivos para assistência técnica das mulheres. E é muito importante registrar, inclusive, fruto da Margem das Margaridas, o que é a organização das mulheres rurais, esse ano, a partir de 2012, além dessa assistência técnica, que o MDA oferta exclusivamente para as mulheres, que a gente chama especializada, o MDA, em todo o seu público atendido da reforma agrária e do MDA da agricultura familiar, obrigatoriamente tem que ter 30% de mulheres atendidas com essa política. Isso é um avanço... Com a da assistência técnica, extensão rural. Extensão rural. Isso é muito importante. E outra coisa importante, já que falamos do Brasil sem miséria, que no Brasil sem miséria, todas as chamadas de assistência técnica do Brasil sem miséria têm que atender 30% de mulheres, têm que ter atividades dirigidas às mulheres. E uma coisa muito importante é, tem que ter recriação infantil nas atividades coletivas. que isso é uma conquista que é aquele velho dilema de quem cuida das crianças, quem fica com trabalho doméstico, quem cuida das pessoas. As mulheres trabalham na roça e cuidam de todo mundo da família. Então, é um pedacinho que o Estado começa a se responsabilizar do trabalho doméstico e do cuidado. Então, na assistência técnica do Brasil sem miséria, o MDA oferta recriação infantil e também ainda no programa de documentação, semana passada nós assinamos um termo com cinco estados. O programa de documentação também terá recriação infantil para que as mulheres possam ir tirar seus documentos e deixar as crianças sobre a responsabilidade do Estado. É, o acordo de cooperação, cidadania e autonomia das mulheres. Cidadania e autonomia que nós assinamos com os organismos estaduais na semana passada, no dia 7 de março. Pois é, Stenisa, eu gostaria que você falasse um pouco o que você considera que são os principais desafios dessas políticas. Quais são as demandas de vocês hoje? O que vocês acham que precisa avançar? A Isolda falou, por exemplo, nessa questão do apoio com as crianças. Cresce é um dos temas? Muito importante, até porque quando se fala na área rural, é assim, raro você ande em uma comunidade ou assentamento que você encontra uma creche. E é assim, a mulher trabalhadora rural, eu digo que ela tem mais do que tripla jornada de trabalho. Porque a gente vai para a roça, cuida dos animais domésticos, a gente cuida mais próximo de casa, é de filho, é de marido, e assim, é constante. Até o momento dela ir deitar, ela não para. E assim, quando se fala em política para as mulheres rurais, hoje nós temos, não só a questão da creche, importantíssima. Para ele, até ir para o médico, muitas vezes ela não tem onde deixar seu filho. Se ela vai para a roça, ou ela leva ele para a roça, ou deixa com os irmãos em casa. O que é uma agonia. É só um monte de menino. Um monte de criança. Ou então ir para a roça prejudica, que ele não pode estar estudando ou brincando. É difícil. Agora, nós temos uma outra coisa que para nós é muito importante, e a gente, quando foi para essa última marcha das margaridas agora, o ano passado, ela veio muito forte. É para que o governo federal consiga fazer o Pronaf Mulher acessível realmente às trabalhadoras. Tornar mais simples, menos burocrático. Porque ele é muito burocrático, sabe? É muito difícil. Se antes, claro que ele deu uma melhorada, né? Mas ainda continua muito difícil. Muito difícil. E, assim, a gente melhorou um monte de coisa, mas tem muitas, muito mais a melhorar. Tem uma coisa muito importante, que é assim, quando se fala em projeto exclusivo para as mulheres, nós temos uma dificuldade ainda muito forte quando se fala nas IMATES. O que são as IMATES? Aqui no DF, tem... São as empresas públicas e assistência técnicas. É. São as empresas que trabalham e aí elas são com exclusividade para a agricultura familiar. Muitos desses técnicos, eles querem adivinhar o que é melhor. Às vezes, quem conhece a terra, quem sabe o que ali pode ser viável ou não para a mulher, é ela. Eles querem... Muitas vezes, ele mal acaba de chegar no município e já diz assim, não, isso aqui não presta. Tem que ser assim? Tem que ser desse jeito. É assim, ela acaba fazendo... Aí precisa de uma capacitação desses técnicos, né, Isolda? É, isso, isso. Muitas vezes, também, na agência, na agência, a gente chama a sede, né? Onde fica a IMATES, centralizada no município, nós temos uma outra coisa. Voltando à DAP. Chega lá, porque é que a maioria, que a gente fala dos companheiros que ainda, no nosso meio rural, eu acredito que ainda a tendência é maior do que na área urbana, machista. Por que eles procuram as IMATES para tirar DAP? Porque, na maioria desses locais, eles não se preocupam de perguntar, de trazer o histórico daquele trabalhador para estar colocando, incluso naquele documento, o nome da companheira. Quando chega nos sindicatos, porque nós, os sindicatos, a maior parte deles, eles estão hábitos, porque a confederação e as federações fazem um treinamento, né, para que a gente possa conseguir... Porque a DAP também não é tão fácil para você conseguir acessar ela. E aí, eles evitam chegar até os sindicatos, porque lá nos sindicatos, onde eles chegam, eles são associados, fazem parte daquela entidade, então a vida dele está ali. Então, não tem como fugir de estar colocando o nome da companheira na DAP. Por isso da importância. Então, Isolda, aí tiver, né, essa cobrança aí, em relação ao PRONAF, se tornar mais simples, em relação também aos técnicos, né, Adan? Então, o PRONAF, ele é um... já foi uma conquista muito grande, como a gente estava comentando aqui, antes existia um PRONAF rosa, que era antes de 2003, antes de 2004, que era um... Ninguém acessava, não? Porque ninguém acessava, porque não tinha os instrumentos que levassem as mulheres a acessar. Então, as mulheres não tinham documento, as mulheres não tinham o que dar de garantia, porque não tinha titulação da terra, as mulheres não eram reconhecidas como produtora. Não existia nenhuma outra política que permitisse garantir que aquele crédito que elas fossem acessar, tivesse sustentabilidade. Porque uma das coisas das políticas do MDA é que a gente tem investido na ideia da sustentabilidade. Não só sustentabilidade econômica, mas sustentabilidade ambiental. Então, as nossas chamadas públicas de assistência técnica, as nossas chamadas públicas para o programa de organização produtiva, um dos princípios dessas políticas, nós chamamos que é a agroecologia. Que é um princípio que dialoga com a sustentabilidade do meio ambiente e que com a sustentabilidade da vida humana. Então, as mulheres... e reconhecem e respeitam o saber tradicional das trabalhadoras rurais. Então... Vai ter uma preparação das mulheres rurais para Rio Mais 20? Nós estamos pensando... o MDA vai fazer, no processo da Rio Mais 20, nós vamos fazer a Feira Nacional da Agricultura Familiar. Que é um verdadeiro espetáculo de sustentabilidade, de sustentabilidade ambiental. Aparecem os extrativistas, os indígenas, os quilombolas apresentando sua produção. E uma diversidade do Brasil inteiro. Então, o que é a produção do bioma da Caatinga, do Cerrado, da Amazônia. Então, vai ser na Rio Mais 20. No período que vai acontecer a Rio Mais 20, o MDA vai estar fazendo a Feira da Agricultura Familiar, que vai estar com mais de 400 expositores e expositoras fazendo sua feira. Dentro dessa feira, obrigatoriamente, 30% tem que ser expositoras mulheres. Além disso, nós vamos estar com uma... a gente chama Praça das Mulheres, que é um espaço onde exclusivamente são compostos por produtoras, né? Que vem lá exposto a produção, seu artesanato e... Eu queria que você comentasse, Stenisa, na semana retrasada, a ministra Eleonora Minicucci, da Secretaria de Políticas para as Mulheres, falou nas Nações Unidas que as mulheres rurais, falando das mulheres rurais brasileiras, que elas eram as verdadeiras... as que preservavam a natureza e as guardiãs da natureza e dos conhecimentos tradicionais, né? Existe essa preocupação? Quer dizer, ou já é uma prática mesmo? Eu acho... eu acho não, eu tenho certeza que isso é a nossa prática, até porque somos mulheres. E aí, assim, nós sempre fomos mais sensíveis, principalmente no que se diz respeito ao meio ambiente. E aí, assim, são as mulheres que se preocupam por não queimada, por não matar... nascentes dos rios, dos corvos... Não, os de agrotóxico, né? É... nós temos medo dos agrotóxicos. E então, assim, nós somos, na realidade, isso desde anos anteriores, as pessoas que mais se preocupam com o meu ambiente. E, assim, a fala da ministra, é, só nos alegrou e, assim, e nos fez reconhecer as pessoas que somos, e, assim, com essa responsabilidade tão grande e uma responsabilidade essa que a gente se sente feliz. Agora, eu queria voltar ao tema do Pronaf, se me permita. Claro. O tema do Pronaf, não é um crédito que ainda enfrenta muitas dificuldades na burocracia, isso ainda é fruto daquele, desse rompimento que nós estamos fazendo cotidiano, do que é uma sociedade tendo o homem como provedor e como interlocutor da família. Nós fizemos, quando foi lançado o Pronaf Mulher, nós fizemos no Brasil inteiro, junto com o INCRA, nós fizemos o que chamava de ciranda do Pronaf. Era onde a gente reunia os bancos, os movimentos e os técnicos e fizemos processos de capacitação para convencer e qualificar os técnicos da importância do que era aquele crédito e que não era um crédito só para botar dinheiro para a família, era um crédito que era para qualificar a produção das mulheres. Esse foi um processo muito interessante de formação e ainda a gente segue nesse processo de qualificação, não só do Pronaf, mas também do Apoio Mulher, que é um outro crédito que as mulheres têm. Acho que o Pronaf enfrenta um desafio que as mulheres enfrentam cotidianamente, não só com o Pronaf, mas com as outras políticas. E o que é? Serem reconhecidas como trabalhadoras rurais. Isso é no Pronaf, isso é na hora da emissão da DAP, isso é no conjunto das políticas, não só no rural. Agora, Isolda, na semana passada, quando foi assinado esse acordo de cooperação, cidadania e autonomia das mulheres rurais, foi muito falado nesse evento que um grande desafio era a falta de estrutura e investimento na ponta em muitos municípios e estados. Isso, eu gostaria que você comentasse rapidamente. Porque a Stenisa estava falando, o governo federal precisa fazer isso, precisa. Tem coisas que o governo federal tem que fazer, tem que avançar. Mas, muitas vezes, esbarra com outros problemas, né? É, porque na verdade, são as prefeituras e os estados que estão mais próximos das mulheres. É a necessidade da integração federativa. Então, o que nós assinamos na semana passada, o ministro Afonso, assinou com os governos, cinco governos estaduais, através dos organismos de política para as mulheres, era isso, era para que o Estado, através do instrumento que tem lá, que são as secretarias de mulheres, possam contribuir efetivamente para o acesso das mulheres às políticas. E esse acordo, ele é, basicamente, a integração do programa de documentação com a organização produtiva. O que é que a gente quer? Que o programa de documentação possa emitir todos os documentos que são necessários para comercialização. Bloco de nota, CNPJ, DAP, então é o Estado, lá na ponta, ajudando a que as políticas cheguem na ponta. Bom, gente, infelizmente, nosso tempo está se esgotando. Eu vou dar um minuto para cada uma, para considerações finais, tá? Esteniza, por favor, dê seu recado. Foi um prazer imenso, né? Fazer parte desse programa e, assim, dizer que nós, as mulheres trabalhadoras rurais, por mais que a nossa vida não é fácil, você está no campo, as dificuldades são imensas, mas a gente não desiste, nós somos pessoas que somos guerreiras para todo dia e toda hora, e que, assim, nós vamos continuar lutando para que esse país, para que esses estados dessa confederação respeitem as mulheres trabalhadoras, que ajudem, nos ajudar a transformar essa história e a fazer um Brasil decente, mais decente. A gente tem muito prazer de dizer que a nossa história começou a mudar a partir do governo passado, que começou a ter um olhar diferente para a agricultura familiar. Hoje nós estamos com uma companheira que, assim, é parte do nosso trabalho, das mulheres rurais, que nós fomos, nós fomos, em cada comunidade, nesse país todo, dizer da importância de termos uma presidenta. Pela primeira vez, pela primeira vez, né, nesse país, na história, nós temos uma presidenta. Que, assim, que tem esse olhar também diferenciado para as mulheres trabalhadoras rurais. Um prazer, um prazer, companheira, de participar com vocês nesse programa. Muito obrigada, Estenisa. Isolda? Eu queria agradecer o espaço, agradecer a companhia aqui da Estenisa. É muito interessante a gente ir vendo as conquistas e vendo que a conquista, ela não é só apenas do governo federal, ela é também dos movimentos. E a gente vê as mulheres construindo sua cidadania, sua autonomia, de uma forma muito concreta e muito a partir do que foi a sua organização. E acho que essa é a tarefa de quem está no movimento e essa tarefa de quem está no governo. O MDA, ele tem feito essas políticas muito em parceria com a Secretaria de Política Pública para as Mulheres, da Presidência da República, nós somos parte da construção do Plano Nacional de Política para as Mulheres. E nada mais é do que a política da Presidenta Dilma para as trabalhadoras rurais. Então a gente tem buscado construir, através de uma interlocução com os Estados, através de uma interlocução com os movimentos sociais, construir políticas que de fato possam gerar autonomia e que de fato possam fazer com que as mulheres, as mulheres rurais construam sua própria história e construam suas próprias vitórias e que gerem renda e que de fato tem a sua produção como uma identidade muito forte. Uma coisa importante que eu queria falar é que a partir de 2003 nós fomos vendo os números mudando significativamente do acesso das mulheres às políticas públicas. E isso, como eu já falei, é fruto da organização das mulheres, mas também é fruto de uma definição política desse Ministério de contribuir para essa autonomia. Então eu queria agradecer e dizer que nós estamos à disposição. Dizer o site do MDA, www.mda.gov.br, lá tem outras políticas, tem o item lá, DPMRQ, que é a Diretoria de Política para as Mulheres Rurais, e vocês podem conhecer o resto das demais políticas para esse público. Apareceu o site ali na nossa tela. Muito obrigada pela participação de vocês. Cenas do Brasil fica por aqui. Hoje falamos sobre as políticas públicas para as mulheres rurais. Agradecemos a presença de nossas convidadas, Isolda Dantas, Coordenadora-Geral de Acesso à Terra e Cidadania do Ministério do Desenvolvimento Agrário, e Esteniza Fernandes da Costa, Secretária de Mulheres Trabalhadoras Rurais da FETAG, DF, Federação de Trabalhadores da Agricultura do Distrito Federal. Agradecemos também a sua audiência. Você pode rever o Cenas do Brasil no YouTube, www.youtube.com.br, e pode mandar sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico, cenasdobrasil.com.br, ou pelo Twitter, www.twitter.com.br, sua opinião é muito importante para nós. Na semana que vem, novas cenas, novas questões. A gente se encontra, até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri